Chegamos a aproximadamente 10 toneladas de alimentos arrecadados que vão garantir comida na mesa de milhares de pessoas nesse Natal. A Jéssica representa o Hospital Araújo Jorge, uma das instituições beneficiadas pela campanha. E foi das mãos dos nossos parceiros que ela recebeu os alimentos. Todos os dias são servidas cerca de 2 mil refeições. E esses alimentos chegaram em uma boa hora. E daqui serão feitas mais 40 cestas que serão doadas para familiares de pacientes carentes. É com muita felicidade, com muita gratidão, que a gente agradece, na verdade, todos os parceiros, todos os envolvidos. Essas doações vão ser muito importantes para os pacientes. Mas nada disso seria possível sem você aí de casa que ajudou. E também os nossos parceiros que se empenharam na arrecadação de alimentos. Unimédio Goiânia, Shopping Estação da Moda, FAC Unicamps, Rede Smart de Supermercados, Goiás Escola de Vigilantes e Óticas Vida. Todo mundo fez bonito e arrecadaram milhares de quilos de alimentos. A Unimédio Goiânia espera de novo participar no próximo ano dessa campanha, ajudar para quem precisa. Nós esperamos que todo o nosso esforço seja recompensado com um sorriso no rosto daquelas pessoas que mais precisam e nos comprometemos para o próximo ano dobrar essa meta que nós alcançamos agora e ajudar e alcançar mais pessoas. A gente acredita que a nossa participação foi muito importante para que a gente consiga trazer um 2020 mais confortável, um 2020 mais cheio de esperança para aquelas pessoas que vão receber nossas doações. Estamos muito felizes por participar do projeto e conte sempre com a gente porque é uma ação que tem que ser feita o ano todo. Essa doação, as pessoas precisam desse alimento o ano inteiro. A Associação dos Conselhos Tutelares, o Ministério Terra Fértil, a Casa de Apoio Elba Curado, a Associação Pestalozzi de Senador Canedo, a Cresce Aldeia dos Sonhos, a Associação Maçônica de Assistência Social em Goiás e a Casa de Recuperação Príncipe da Paz também foram beneficiados com os alimentos doados. A Record TV Goiás agradece a parceria de sempre. Há sete anos a campanha Natal para Todos é sucesso absoluto e em todos esses anos já arrecadou mais de 100 toneladas de alimentos.